Sentimos medo de sofrer, bem machucados de viver Não conseguimos ver essa vida, pra que viver, pra que a vida? O coração não se entende, a depressão está à frente Comunidade do que sinto, amar o corpo a vencer Comunidade do que o céu está fechado, o governo contra-me atinge Não há ninguém que te excesca, Deus, onde estás, que não te vejo Eu preciso crer que Ele possa Dar a vida ao corpo, repreendendo a nós Não há situação que não resolva Que o céu e a terra, saberá lidar o nosso Eu me referem com o corpo, repreendendo o encontro A Samaritana me encontrou com Deus Eu vivo em um remoto Eu preciso de um remoto Hoje eu não vou encontrar o meu Deus A Samaritana me encontrou com Deus Eu vivo em um remoto 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 E te derrubarás E te derrubarás Deus a lei tem porque deixa de adorar Deus e o rei cantará Já me achava do mundo Chora Israel Um abenço só Talvez eu se lembre do Mentir o Cristo só Chora Israel A glória não é teu lugar A glória não é teu Deus Ele te ouvirá E te derrubarás E te derrubarás Chora Israel Chora Israel Te derrubarás Ele te ouvirá E te derrubarás O Deus querido Que em tantas batalhas Te ajudou E te derrubarás E te derrubarás E te derrubarás E te derrubarás Chora Israel Chora Israel Te derrubarás E te derrubarás E te derrubarás A glória não é teu Pena todo o teu Deus Ele te ouvirá Sem redenção E te derrubarás E te derrubar roll Aplausos Aplausos